Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o nosso canal Gisa Costa da Dica E no vídeo de hoje, gente, eu vou dar uma dica bem bacana, tá? Até aconteceu algo bem... que eu fiquei chateada, tá gente? Que eu fiquei chateada com o calçado que eu comprei aí num bazar, tá? Não vou criticar o bazar, ele é ótimo, tinha roupas maravilhosas, calçado maravilhoso, tá bom gente? São coisas que acontecem quando a gente compra em bazar roupas usadas, né gente? A gente está propício a levar para casa algo que possa estar danificado Ou que possa vir ter problemas mais rapidamente, tá? Do que a gente comprar numa loja Se tu compra um calçado numa loja, com certeza tu vai ter que usar muito para ele dar algum problema, certo? E em bazar a gente sabe que são peças já usadas e que podem vir a dar problema mais seguido, né? Mais rápido Bom, gente, eu vou mostrar para vocês três itens, tá? Em relacionado a calçados que eu comprei E que eu me decepcionei, tá? Me decepcionei porque estragou muito rápido, muito rápido mesmo, vocês vão ver E não foram estragos pequenos, tá? Foram estragos que talvez se eu tivesse olhado bem, né? Analisado bem o calçado Talvez eu tivesse detectado que estaria com algum probleminha ali Que eu teria que arrumar antes de usar, tá? Coisas que a gente não vê quando a gente compra Porque às vezes a gente fica tão eufórico, né, gente? Tu procura um... Tu pega um sapato lá tão bacana, tão bonito Tu quer levar para casa Tu não vê se ele já foi colado Tu não vê se ele está com vestígio de estar descolando Tu não vê A gente fica cego e a gente leva para casa, tá, gente? É um erro meu também, né? A gente tem que prestar mais atenção Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo Eu estava pensando muito bem Será que eu faço? Será que, né? É um conteúdo que vai acrescentar Mas vai, gente Vai acrescentar por quê? Porque eu vou dar dicas para vocês, assim, né? Isso vai servir de alerta Para quem compra em brechó, bazar Ficar mais atento quando for comprar um calçado, tá, gente? Porque a gente, querendo ou não A gente paga, né? Esses calçados que eu vou mostrar O mais barato foi R$5,00 Os outros eu paguei um pouquinho mais, tá? Na verdade, dois foram R$5,00 Um foi R$5,00 Gente, eu vou mostrar para vocês, tá? O primeiro... Primeira... Primeiro calçado, né? Eu vou mostrar esse aqui, ó Todos eles estão em vídeo, tá, gente? Acho que só um que não está Eu vou mostrar esse aqui Que eu comprei Esse tênis da Puma Gente, ele estava assim, ó Eu olhava para ele lá no bazar Quando eu peguei Eu pensei Nossa, me dei Porque ele estava muito inteiro, tá? Muito inteiro, sabe? Bem novinho Eu já usei ele Eu usei poucas vezes, tá, gente? Mas, ó Ele estava super inteiro, assim Eu paguei R$5,00, tá? Deixa eu botar o cadarço aqui Eu paguei R$5,00 nele Esse tênizinho aqui Fiquei apaixonada Meu número Sabe quanto dá sorte? Porque é bazar e brechó Tu pegar calçados do teu número É muita sorte, né, gente? Então, quando a gente encontra A gente fica tão feliz Que a gente leva para casa De olhos fechados Muitas vezes, né? Mas aí que está a dica, gente Eu vou... Assim, ó Quando vocês forem comprar Em bazar e brechó Olhem Analisem o calçado Por mais que vocês queiram muito ele, tá? Porque, assim, gente Eu usei pouquíssimo esse tênis E, olha Ele já está com defeito aqui Tá? Isso aqui, para mim Mandar arrumar Eu vou gastar muito mais, tá? Ó A língua aqui na frente também Ele está descolando Isso aqui, eu acho que nos primeiros dias Ele já começou a descolar, tá? Se ele já estava com vestígio De que ia descolar Ou já estava colado com super bonde Que geralmente as pessoas de brechó Elas colam com super bonde, tá, gente? Então, fica esperto aí Ó Ele já abriu, tá? Olha isso aqui Eu paguei R$5,00 nesse tênis Se eu mandar arrumar No mínimo uns R$15,00, tá? Para arrumar esse tênis Por quê? Porque nos dois aconteceu isso Esse aqui um pouquinho menos, tá? Mas ele já está também Olha aqui Tá? Porque eu não olhei no brechó, tá, gente? Ó Paguei barato, gente? Paguei Paguei R$5,00 Só que é um produto Que tu leva para casa por R$5,00 E depois ele se torna R$20,00 R$25,00 Porque tu tem que levar no sapateiro Para arrumar Né? Então, mesmo assim, é barato É barato, gente? Tá? Só que como eu posto aqui Vários vídeos de brechó Eu falo tão bem de brechó Eu estou sempre postando o lado positivo Do brechó para vocês Eu acho que é importante Eu trazer essa dica Eu mostrar o que acontece, né? Com algumas peças, né? Que se danificam rápido também Para você não ter aquela mentalidade De que brechó e bazar é tudo perfeito E não é, tá, gente? A gente também se dá mal Eu acredito que, né? Eu vou mandar arrumar Não sei, gente, tá? Mas, tá aí para vocês verem Que nem tudo é perfeito Que a gente leva para casa, né? Então a gente tem que estar Com os olhos bem abertos, tá? Na hora de comprar Esse aqui, gente É um tênis Que eu comprei ele Eu achei lindo ele Essa cor, sabe? Eu gosto de cores fortes Ele tem uma tecnologia legal, ó Tem esses amortecedores Eu adoro caminhar Então eu uso muito o tênis Ele tem essa tecnologia Esses furinhos aqui Que é para arejar o pé, sabe? Durante o exercício Eu acho muito bacana Ele é super mega Hiper confortável, tá? Ele é da Riboc, tá? Ele é uma marca boa da Riboc Até tem que trocar o cadastro dele Meu cachorro mordeu Só que, ó, gente Ele também se abriu, tá? Se ele já estava Com algum vestígio descolado Ou foi colado Com alguma cola super bonde, né? Como eu falei Eu não sei, gente, ó Só sei que na hora Eu achei ele bonito E eu quis trazer para casa, tá? Então, essa peça aqui Eu vou ter que mandar Arrumar também, tá? E que vai me tornar Um pouquinho mais caro também, tá? Ó Paguei 15 reais nele, tá, gente? Acredito que ele venha Já tenha vindo descolado, ó Ó Esse aqui também, ó O pé dele, ó Aqui dá para ver Que ele já tem uns vestígios De que está descolando, tá? Aqui dá para ver, tá? Então, quando tu for no bazar No brechó Comprar calçados Tu sempre presta atenção Nesse... Nesse... Aqui embaixo, tá? Em volta dele Sempre presta atenção, gente Se tiver vestígio de super bonde Não compra, gente Porque onde tu começar A pegar chuva Pegar, molhar Ele vai descolar, tá? A não ser que tu Que seja muito baratinho E tu pensa assim Ah, vou levar E vou mandar arrumar, tá? Mas eu comprei Com ele Ele achando Olha aqui, ó Eu comprei achando Que estava intacto, tá? Então São compras Que eu um pouco Me decepcionei, tá? Só que o pior de todos, gente Vem agora, tá? Foi esse sapato aqui Vocês lembram Que eu comprei Num bazar Aqui da Nova Esperança Gente, ela tinha Calçados muito bons, tá? Eu paguei 5 reais Nessa bota Ai, mas ela pagou Só 5 reais E tá reclamando Que estragou Não tô reclamando, gente Deixando bem claro Eu só tô aqui Dando uma dica Dando um alerta Pra quem compra Em bazar, brechó Pra prestar mais atenção, gente, tá? Porque tu não quer pagar De repente 20 reais Num calçado Pra depois ter que pagar 30 pra consertar, né? Aí é sacanagem Então, assim, gente Por mais que seja de bazar Por mais que eu divulgue bazar Eu também sou obrigada A mostrar o lado negativo, né? O lado que acontece, né? Depois que a gente compra Um calçado Que talvez tenha vindo Com defeito A gente não viu Ou, né? Mas, assim, gente Vamos focar aqui, tá? Só pra dar É só uma dica, tá, gente? Esse vídeo é uma dica E uma alerta, tá? Pra vocês prestarem Mais atenção Na hora de comprar calçado Em bazar e brechó, tá? Mas depois não sai No prejuízo, né? Porque o conserto Pode sair o valor Do produto novo, né? Essa bota aqui, gente Eu comprei ela No bazar Eu achei linda Ela é bonita Ela ficou super bonita No pé Eu guardei ela Eu não usei ela Logo em seguida E aí, semana passada Eu fui numa festa, tá? Eu fui numa festa E eu usei essa bota, tá? Eu tava super empolgada Porque ela é bem confortável Ela é da BBC Então ela não é uma marca ruim, tá? Gente, lá no bazar Parecia estar perfeita Nossa, perfeitíssima Nova, sabe? Nova Só que eu não sei, gente Eu não vi nem Eu não vi nada, assim, sabe? Demais nela, sabe? Tu olhando assim E teus olhos Não te mostram nada, tá? Então tu leva pra casa Acreditando que Que esteja novinha mesmo, né? E onde eu fui, gente Eu dancei, tá? Eu dancei, tá? Pra quem não sabe Tem até um vídeo meu aqui no canal Aqui dançando uma xixe, tá? É uma dança Tipo, eu cheguei na festa Acho que era meia-noite Eu dancei, acho que umas três horas Né? Não seguido, mas Assim, dando as pausas, né? E dançando Foram três horas de dança Gente, ela voltou assim Quer ver? Juro por Deus Eu não acreditei, gente Ela voltou assim pra casa Essa bota aqui Que parecia perfeita Que eu amei Né? Ela voltou assim pra casa Gente, eu pensei muito Em fazer esse vídeo, tá? Pensei, ah As pessoas vão dizer Nossa, ela comprou no bazar Comprou no brechói Que é que a próxima estrague Gente, eu usei uma vez Eu paguei cinco reais Mas eu usei uma vez Ela E ela tava perfeita, gente Eu não sei Olha isso aqui Ela voltou assim Eu tirei essa bota pra dançar Eu dancei de pé descalço Vocês acreditam? Ela tá Eu nem lavei, ó Pra dizer que eu não tô mentindo Ela tá até com terra aqui, ó Tá? Ela tá com terra aqui, ó Olha aqui Ela tá suja O solado Pra mostrar que eu usei essa bota Gente, eu não sei Por que que ela Aconteceu isso Eu não sei se ela já tava Com algum descolamento Eu não vi na hora de comprar Eu não sei se ela já tinha descolado Tá, gente? Não sei mesmo Pra mim ela tava nova Vocês viram aí no vídeo Tem vídeo aqui no meu canal É o brechó Da Igreja Nova Esperança Acho que é o nome, tá? Mas olha Ela voltou assim, tá? O que que vai acontecer? Eu vou ter que levar no sapateiro Eu não sei Quanto vai sair esse conserto Mas eu acredito que não vai sair caro, né? Ó Eu não sei se aqui Ela já tava descolando Ó, gente, ó Porque aqui ela tá Parece que ela foi descolada Tá? Assim, no caso Ela poderia estar com algum vestígio, né? De descolamento E eu fui usar, né? Uma primeira vez, gente Primeira e última, né? Porque se eu não mandar arrumar Eu não vou poder usar mais, né? Então eu sou obrigada a arrumar Mas olha o estado Que voltou pra casa Sério, gente Então, gente O que que eu quero com isso? E eu vou mostrar pra vocês Essa bota tá aqui em R$5, tá? E danzei uma vez com ela, tá? E aconteceu isso aqui Esse calçado aqui, gente Eu paguei R$2, tá? Gente, isso aqui Esse aqui virou minha segunda peça, tá? Porque toda vez que eu ia sair na noite pra dançar Eu usava essa sandália Então ela tá super inteira Então não foi o fato de eu ter dançado Que descolou a bota Com certeza ela tava com algum vestígio de descolamento E só, né? Acabou de descolar E ó Esse calçado aqui eu paguei R$2, gente Ó Eu danço a noite toda com ela Nunca estragou A única coisa que tá acontecendo Ela tá desgastando aqui Tá? Mas aí é uma coisa mínima Eu vou trocar Até não tô usando ela pra dançar Porque eu tô com medo de arrebentar, né? E eu cair no salão Aí fica feio, né, gente? Mas assim, só pra mostrar, né? Que é um calçado que eu usei Usei, usei, usei muito Pra dançar E não descolou, tá, gente? Gente, então, né? Então não quer dizer que todos os calçados de bazar e de brechó descolam Mas esse aqui, realmente, eu fiquei chocada E eu não sei o que aconteceu com ele Eu não lembro de ter visto nenhum defeito nessa bota Tá bom, gente? Então fica aí a minha dica pra vocês Que gostam de bazar Que gostam de brechó, gente Verifique Assim como vocês cuidam da roupa na hora de comprar Cuidem também os calçados Se tá com vestígio de... Que já foi colado Se tá com vestígio de que vai descolar Aí tu escolhe na hora Bom, ele vai descolar Eu vou levar e vou colar em casa Agora, tipo, os meus calçados eu não vi, tá? Eu não vi pra mim Eles estavam intactos, assim Mas depois que começou o processo, né? Por exemplo, essa bota aqui foi uma única vez que eu usei, gente Única vez, tá? É isso que eu fico mais chateada Uma única vez Já aconteceu isso aqui, tá? Então Então, gente Esse foi o vídeo, tá? Dando essa dica aí pra vocês Cuidem na hora de comprar calçado Embazar e brechó Não é porque é usado Que, sabe? Tem que detonar, assim, tão rápido também, né, gente? Então, o vídeo foi esse Deixa muito like Se inscreve aí no meu canal, meu povo Rumo a 3 mil inscritos Tá bom? Me segue lá no Instagram também Arroba Gizamorena Silva No Facebook Gizamorena Silva E eu vou ficando por aqui Com mais esse vídeo, né? Das 3 piores compras de brechó Digamos assim Eu acho que foi As 3 piores compras de brechó Tá bom, gente? Esse vai ser o título do vídeo Que eu acho que cabe mais, né? Então Beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau